Aí, então a primeira troca do Danilo. Ele tava esperando o Felipe Augusto. Alto em cima, subiram bem pra bola. Olha o levantamento é bom, hein? Wesley de cabeça, a bola tá viva. Solta ela e pega o... Olha o trabalho aí do Wesley. Limpa bem demais, Wesley bateu na trás! O Thomas Argentina. Ele foi pela 41 minutos e mais um jogo que o Corinthians toma o empate. Na reta final, né? É, e agora com o Arthur. Bola aberta na corrida, ganhou, cruzou, define o Rio! Arthur ali naquele lado, o Corinthians, né? Agora com o Arthur Souza, perdão, com o Wesley. Dá ali contra-ataque, olha o Corinthians. Três contra dois, Wesley! Perfeito. Olha o João, tá aí, ó. Em cima da bola o Arthur, hein? E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL